Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Boa tarde, mulher. Boa tarde, você que está nos assistindo pela Boas Novas. Que maravilha poder estar mais essa tarde com você. Eu creio que vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Eu quero te convidar para fazer parte da Boas Novas. Boas Novas, sim, entra lá no nosso site e saiba como se tornar um semeador da Boas Novas. Lá você vai saber todas as informações, as contas e também te convido para orar pela Boas Novas. Ore por essa missionária que tem levado a palavra de Deus a tantos lugares, tantas casas, hospitais, até presídios. Pessoas que são abençoadas pela sua semente, aquilo que Deus coloca no teu coração. E além do mais, entra lá nas nossas redes sociais. Instagram do Espaço Feminino. No Facebook do Espaço Feminino. Também tem o YouTube. Você pode ver o nosso programa inteirinho lá. Rever, compartilhar com seus amigos. Tá bom? Lá no YouTube da Boas Novas. Tem uma programação super variada para você ser ainda mais abençoado. Hoje nós vamos falar sobre alimentos que desintoxicam. E eu acho bem interessante a gente também lembrar que a palavra de Deus nos fala que nós podemos tudo, né? Tudo nos é listo, mas nem tudo nos convém. E eu acho que cabe também isso. A gente tem que refletir em todas as áreas da nossa vida, né? O nosso coração tem que estar desintoxicado. A nossa mente tem que estar desintoxicada. E também o nosso corpo, né? E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso aqui com as nossas convidadas. A Mariana Paz, que é nutricionista. Tudo bom, Mariana? Tudo bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Você pode colocar aí todo o seu conhecimento para a gente aprender um pouquinho. Ainda mais no verão, né? Com certeza. Que a gente quer ficar bem leve, bem nutrida, muito saudável. Também vamos bater o papo com a Andria. Qual é o sobrenome? É Shrem. Shrem? É alemão? Não, é turco. Turco. Gente, olha Shrem. Que também é nutricionista. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você. E também vamos ter aqui a Juliana Gonçalves cantando Lindos Louvores. Ela já falou para mim que vai estrear. Aqui é uma música. Aqui é o meu lugar? Essa música é nova? Isso, que é o nome do CD novo. É o nome do CD? É, leva o nome dessa música. Que legal. É um prazer estar aqui novamente. Como é que foi esse projeto, esse lançamento? Vai ser quando? Já foi? Então, a data certa a gente não tem, mas o CD chega em janeiro e a gente deve ir lá no final de janeiro ou fevereiro, a gente deve estar a fazer um lançamento oficial. Que benção. Mas hoje eu vou aqui, ó, estrear a música para vocês. Que privilégio. Obrigada. E ela também vai cantar outra música para a gente. São duas, né, Ju? E a gente tem lá na cozinha a Patrícia de Oliveira, que é culinarista e vai fazer para a gente muffin de legumes com frango. Tudo bom? Tudo bom. Olha, já estou com água na boca com esse muffin. É uma delícia. Parece ser bem prático de fazer. Prático, saudável. É aquilo que pega na mão, né? Pode levar como um lanchinho. Verdade. Então, daqui a pouquinho a gente está aí para descobrir toda essa receita e essas delícias. Vamos de música? Vamos lá, Ju? Vem para cá, canta para a gente e abençoe o nosso coração. Aqui, em Tua presença, eu me rendo totalmente. Pois desde quando Te encontrei, tudo em mim novo se fez. Pois aqui, aqui eu te encontrei, aqui eu encontrei, tudo em mim novo se fez. Aqui eu encontrei, tudo em mim novo se fez. Aqui eu era no reino, Senhor. Aqui eu busquei. Já não existe mais Você com o teu amor me libertou E agora eu vou buscar Em primeiro lugar Pois aqui Aqui eu te encontrei Aqui eu encontrei tudo o que eu gostava Aqui eu encontrei forças Encontrei todo o amor que eu precisava Aqui eu te encontrei Senhor Aqui eu te encontrei Senhor Eu te busco Te procuro Sei que tudo o que eu preciso Está em ti Eu te busco Eu te procuro Sei que tudo o que eu preciso Está em ti Aqui eu te encontrei Aqui eu te encontrei Aqui eu encontrei tudo o que eu gostava Aqui eu encontrei forças Encontrei todo o amor que eu precisava Aqui eu encontrei Aqui eu encontrei Aqui eu encontrei A CIDADE NO BRASIL Hoje a gente vai falar, agora na verdade nós vamos conversar sobre alimentos que desintoxicam E eu tenho um, é o que eu sei, elas sabem outros, mas eu sei de um Um que desintoxica é a palavra O alimento bom é o pão da vida, que vem tirar a raiva, vai fora e enche o seu coração de amor Que você que está com medo, a palavra vem, tira aquilo e te dá a paz Não falte esse alimento na tua mesa, na tua casa, na tua vida Agora vamos partir para o alimento que a gente realmente põe no prato Vamos falar aqui Mariana, o que é essa dieta detox? Como é que funciona? A gente tem ouvido muito falar de sucos, não sei o que, explica pra gente Na verdade, acho que uma coisa que a gente tem que deixar bastante clara é que assim Detoxificação é um processo que ele já é natural do nosso corpo O nosso corpo ele já faz isso, nós temos órgãos do nosso corpo que são responsáveis por esse processo Como o nosso fígado, o nosso intestino, os nossos rins São órgãos que já fazem esse processo de detoxificação Mas o que acontece? Atualmente, nós vivemos com muita poluição A nossa alimentação muito rica em alimentos industrializados, corantes, conservantes Excesso de açúcar, excesso de gordura O excesso de estresse também, não deixa de ser uma forma de intoxicar o nosso organismo O próprio pacotinho, né? Sim O plástico, como a gente tem trabalhado os alimentos Exatamente, esses materiais que tem embalagens Tudo isso gera uma sobrecarga no nosso organismo, nesse nosso sistema de detoxificação E aí que a alimentação entra, né? Pra poder favorecer, fazer com que esse processo ocorra de uma forma mais De uma forma melhor, na verdade Porque ele acaba ficando sobrecarregado e aí ele não funciona realmente da melhor forma André, quais são esses benefícios então nessa dieta detox? O que a pessoa vai sentir, usufruindo dos alimentos corretamente, né? Como a Mariana falou, né? Tentando, a gente tentando se livrar dessas situações aí Como é que a pessoa se sente? Qual é o resultado dessa dieta? Olha, existem muitos protocolos de dieta detox Não existe, ela não está restrita a alimentos específicos, né? Um pacotinho fechado A gente tem protocolos que variam desde 3 dias de dieta detox Até 8 semanas de dieta E os resultados, eles são descritos, né? Na literatura científica, de uma forma muito ampla Então, assim, além da questão da detoxificação Outros benefícios acabam sendo relatados Como fortalecimento de unhas Aumento do brilho da pele, do cabelo A melhora da disposição Mas existe uma questão que ainda não está muito definida Até onde o benefício, ele é restrito a detoxificação A eliminação das toxinas que estão armazenadas no nosso organismo E até onde é a questão dos outros nutrientes Que estão sendo ali priorizados Dentro daquela dieta detox Porque durante o detox aumenta a ingestão de frutas De algumas verduras Então, uma pessoa que está com uma dieta muito industrializada Ela acaba consumindo menos desses alimentos Menos compostos bioativos Menos vitaminas e minerais E durante o processo detox Ela acaba regulando essa ingestão E obtém também resultados Além, né? Como essa questão da estética E tudo mais Inclusive a perda de peso Que acaba que... Era essa pergunta que eu ia passar aqui Tá tendo esse enfoque mais atualmente Ajuda na perda de peso, então? É, na verdade a perda de peso Justamente como a Andrea falou Ela é uma consequência Ela pode ocorrer ou não A gente não prescreve, né? Um protocolo de detoxificação Ou incluir alimentos, né? Que favoreçam esse processo Com o objetivo de perda de peso Mas o emagrecimento Ele pode ser uma consequência Pode ser também por essa troca Como a Andrea mesmo falou Geralmente a nossa alimentação hoje É muito rica em alimentos industrializados Quando a gente faz a retirada Desses alimentos E inclui mais frutas, verduras, legumes Alimentos mais naturais E consequentemente menos calóricos Podem estar influenciando na perda de peso E até mesmo reduzindo a inflamação Porque o excesso desses alimentos Ele causa como se fosse uma inflamação No nosso organismo E ajuda na digestão É porque a questão também Assim, da dieta detox Para a perda de peso É porque é uma dieta muito restrita Então existe uma restrição Restrição energética importante E isso acaba tendo impacto Na perda de peso Agora, no meu ponto de vista Assim, eu acho interessante A dieta detox Como uma ferramenta Uma estratégia Que você pode utilizar Num processo de emagrecimento Porque como é uma dieta Que veicula muitos componentes antioxidantes Muitos componentes bioativos Que acionam ali a chave Ajudam a acionar a chave do emagrecimento E proteger o organismo também Durante esse processo de emagrecimento Porque é uma coisa que as pessoas pouco sabem É que durante o processo de emagrecimento Quando a gente vai fazer a eliminação de gordura Na gordura estão aprisionadas muitas toxinas Então a gente libera essas toxinas para o sangue Então é importante que a gente tenha junto Compostos bioativos Determinados antioxidantes Para fazer essa proteção do organismo No momento do emagrecimento Entendi Deixa eu perguntar aqui para a Ju Ju, você já tomou aquele suco? Eu tô com coragem Eu sou muito chata Para comer coisa diferente A mãe cria umas coisas assim Limão, couve, maçã, abacaxi Nada assim Verde nada Nada Olha só, então o programa É para juntar uma garota E a Ju falou um pouquinho antes para a gente Que o cabelo dela estava caindo Está precisando Precisando de mais vitaminas Exato, vitaminas, minerais, antioxidantes Para poder favorecer o processo Também estou achando Então eu creio que as pessoas em casa estão curiosas como eu O que é essa dieta? Como é que é? Ela é uma só ou é variada? Como é que funciona? É, na verdade, como a André falou Existem protocolos, né? Existem protocolos que duram alguns dias De três dias, sete dias, quatorze dias Existem protocolos diferentes Mas os alimentos, quais são eles? É, assim, na verdade, assim Não está relacionado a um alimento específico Mas é uma combinação De uma maneira geral Ela preconiza a retirada de bebidas alcoólicas da dieta Café, bebidas que contenham cafeína, né? Não só o café É retirado também Laticínios A consistência dos alimentos é modificada Porque também o objetivo da dieta é facilitar a digestão Então geralmente são sopas, sucos, chás A gente acaba contemplando nessa dieta alimentos diuréticos Inclusive alimentos laxativos, né? Então esse pacote é o que vai promover a limpeza, né? É isso que eu quero saber E o que são esses alimentos? Que é laxativo? O que que é? Como é que fala? É, tem coentro, couve, abacaxi É rico em fibra Ricos em fibras Frutas, verduras e legumes E as ricas em sementes também funcionam? Gorduras boas, né? Como o abacate, o azeite, as castanhas São incluídos também durante esse processo Que eles vão ajudar bastante É porque, por exemplo, o selênio Que a gente encontra em algumas sementes oleaginosas Ele vai ajudar no processo de detoxificação Porque ele vai se ligar a uma enzima específica Que vai promover uma ação antioxidante Interessante no processo Então cada nutriente acaba tendo uma função Uma função específica Aí na cascata de detoxificação Tá, então eu vou pra um outro tipo de pergunta Café da manhã O que seria um café da manhã detox? Por exemplo, o chamado suco verde, né? Que também é chamado de suco detox Pode ser uma opção de ser utilizado Por quê? Nele a gente coloca Tem uma combinação interessante de vegetais, né? Com frutas Tem uma quantidade de fibras bastante interessantes Que são laxativos A couve, por exemplo, é um alimento Que tá no grupo das brássicas, né? Que é um grupo de alimentos Que participa, né? Que tem um componente que participa De uma das fases do fígado Do processo de detoxificação Então vai ajudar bastante Café da manhã é um suco Isso não é café da manhã Não assustenta ninguém Não, é um componente do café da manhã Tá, e aí? Que mais? Mas você tocou no aspecto importante A dieta detox, ela é pra ser feita Ela é um SOS Ela é pra ser feita por um período determinado Em situações específicas Porque ela não é Ela tem um aspecto saudável Da detoxificação Mas ela, no geral, não promove uma alimentação equilibrada Então, tem a questão também do equívoco Assim, a pessoa toma um suco detox de manhã E a alimentação dela não tá no protocolo E isso já resolveu Não, vai resolver É dentro de um protocolo Então tem um protocolo que consiste simplesmente De alternar jejum com alimentos líquidos Então a pessoa passa o dia inteiro Faz um período de jejum E o restante do dia, só suco e sopa E realmente não sustenta, não dá saciedade Mas é um período de... Que vai detoxicar mesmo Exatamente Por isso que é importante Tem protocolos que incluem shakes, né? Sim Suplementos também Então é uma superdose de algumas vitaminas e minerais Em alguns horários, né? Em formas farmacêuticas Outros horários entram com determinados shakes industrializados Então cada protocolo acaba englobando determinados alimentos Sim Por isso que é muito importante o acompanhamento, né? Porque justamente por conta desse... Se for feito durante muito tempo Sem acompanhamento O risco de deficiências nutricionais que são importantes Perfeito Quando fazer então essa dieta? Olha, o ideal... Por que as pessoas procuram, né? Geralmente as pessoas procuram quando cometem excessos alimentares Tipo depois do ano novo Depois das festas Depois do Natal Depois do ano novo Bota aquele pão na jaca Tá todo mundo em casa então Dintoxicando Exatamente Janeiro, consultório vai ter cheio, né? Exatamente É impressionante É uma estratégia de compensação, né? Mas existem outras situações que são interessantes também Embora a gente não incentive a prática regular da dieta detox A gente recomenda que isso seja feito como a SOS Em situações que a pessoa está com a imagem mais em evidência Por exemplo Vai participar de um desfile de moda Vai casar, não quer ficar inchadinha, né? Pra foto É uma dieta que vai ajudar Inclusive a reduzir a retenção hídrica do organismo Então a melhorar o inchaço abdominal Então em situações que a pessoa vai ficar mais exposta fisicamente Pode ser também uma situação pra gente trabalhar com a dieta detox Dentro de um período É recomendado pra gestante? Não De modo alguma Não, de forma alguma Interessante falar isso, né? Porque às vezes a gestante é a mais preocupada com o corpo, né? Porque ela está diferente Ela já não está cabendo na roupa Ela fica preocupada Será que eu vou conseguir emagrecer? E às vezes pensa que deve fazer alguma coisa durante, né? Com certeza Deixa pra depois Uma outra questão também importante É que existem alguns sintomas que o nosso corpo apresenta Quando ele precisa realmente A gente precisa utilizar alimentos que vão deixá-lo mais limpo Vamos pensar assim Existem alguns sintomas que mostram, né? Como a enxaqueca, né? Muita retenção hídrica Dificuldade de perda de peso Quando essa perda de peso No final da perda de peso já está mais difícil É uma estratégia que pode ser utilizada também Pra gente poder mexer um pouco no organismo Pra poder favorecer Chegar na meta Não existe uma época específica, né? Mas na verdade A gente vai vendo com o paciente Qual o momento que seja mais propício E pode fazer antes também das festas, né? O antes e o depois Ajuda? Ou é só depois que as pessoas fazem? É, eu acho complicado Tá antes Sabe por quê? Porque a pessoa já vai na cabeça dela assim Não, agora eu vou fazer Porque depois eu vou poder Forer tudo o que eu quiser Como se o mundo fosse acabar, né? E não é assim Eu acho que também a gente tem que mudar um pouco a nossa mentalidade nesse sentido, né? Porque o ideal é você ter uma dieta equilibrada sempre, né? Sempre, exatamente E de vez em quando dar uma escapadinha Incluir esses alimentos com esse caráter destoxificante Ao longo do planejamento alimentar durante a vida inteira Isso é importante Porque nós somos expostos a todos esses fatores durante toda a nossa vida Inclusive eu acho o seguinte Que Natal e ceia do Ano Novo também Não é o momento de pensar em emagrecimento Inclusive em relação a adaptação do próprio cardápio Pensando em deixar o cardápio mais saudável Porque é sazonal É um momento festivo É um momento de tradição Então é uma vez no ano É um momento isolado Então, exatamente Agora, se a pessoa tem realmente uma condição de doença, né? Ou ela é adepta de uma filosofia de vida Que requer realmente uma mudança alimentar Como por exemplo o caso dos vegetarianos Aí sim é necessário adaptar Agora, fora isso, é momento de curtir mesmo o momento Com certeza Eu até tenho brincado muito essa semana com os meus clientes Com relação a isso Que eles pedindo receita de rabanada saudável Eu falei, gente, não precisa de rabanada saudável Você não precisa comer 20 rabanadas, né? Você pode comer duas Então, assim, é um momento, né? De confraternização Você está ali com a sua família Aquela rabanada da sua avó Que te remete à sua infância Então, assim, não é isso que vai atrapalhar Não é isso que vai te engordar É tudo equilíbrio mesmo, né? Então, não precisa fazer a receita saudável naquele momento A não ser que em casos específicos Mas, é... A gente pode tudo, né? Como você mesmo falou, né? A gente pode tudo Tudo pode, né? Tudo melista Tudo melista Tudo convém Com certeza A gente tem que ver, né? Numa mesa Numa padaria Onde você for O que eu posso comer daqui Que vai contribuir Exatamente O que eu posso fazer Que compense um pouquinho, né? Com certeza Então, pronto Ficou aqui a dica dos nossos nutricionistas Voltamos daqui a pouquinho Com mais Espaço Feminino Tô aqui A gente falou tanto de alimento Tanto, né? De dieta Desintoxicante E eu tô aqui Com a Patrícia de Oliveira Pra gente fazer um Muffin de legumes Muffin de legumes Isso Fala um pouquinho Do seu trabalho Como é que você tem desenvolvido Como a gente pode conhecer E provar dessas delícias? Tudo começou Quando eu ganhei muito peso Na minha gestação E aí Eu comecei a ter vários problemas De saúde E vi que aquilo ali não dava Tinha que fazer uma alimentação Mais saudável E comecei a mudar Todos os meus alimentos Por alimentos saudáveis Tirei gordura Bebida alcoólica Tudo isso Desintoxicou? Com certeza E assim E quis isso pra minha vida toda mesmo E aí O que aconteceu? Eu emagreci muito Eliminei 22 quilos E todo mês Sem muitos sacrifícios Sem nenhum sacrifício Sem dieta maluca Só com o alimento saudável E aí Todo mundo me perguntava Como é que eu tinha feito isso O que eu comia O que eu deixava de comer Segredo E aí comecei Aí eu fiz a página Né? E aí comecei a postar Todas as receitinhas Aí o pessoal começou Não, mas você tem que fazer Isso pra vender Você tem que fazer isso pra vender E hoje em dia eu vendo Tudo isso Você que é aqui do Rio Né? Sou do Rio Entra lá na página dela também Que deve ter receitas deliciosas Né? O Instagram é Pá de Vida Saudável Hum Então pronto E aqui a nossa mesa Tá bem colorida Tem ovo, tomate, cenoura Tem queijo branco Tem abobrinha Tem alho poró Cenoura Bom, vamos lá pro receita Então Cadê os ingredientes? Ali na tela? Pra fazer Eu já posso colocar O muffin de legumes Com frango Olha só Os ingredientes são Um peito de frango Uma cenoura ralada Uma abobrinha ralada Meio alho poró Uma xícara de queijo branco Um tomate Sete ovos Sal a gosto Pimenta a gosto Meia cebola Cebolinha a gosto E orégano a gosto Só isso? Isso Bem colorido Você viu, né? Então vamos lá Como é que é o passo a passo Pra fazer essa delícia Esse muffin De legumes com frango Aqui não tem muita ordem É só misturar Todos os ingredientes Eu vou começar Pelos ovos Vou dar uma mexida aqui Só pra misturar Você tá tudo cortadinho Raladinho Pra facilitar Eu só dar uma mexidinha Que depois eu vou colocar Os ingredientes Às vezes a pessoa Pode até fazer antes, né? Tudo Preparar Separar E depois na hora Misturar Pra colocar no forno Aí eu coloquei a abobrinha Vou colocar os tomates A cenoura ralada Bastante fibra Isso Achei muito legal Isso Você ia falar Que o aliporon Vai ser 22 Isso E até eu me surpreendi Mas é que eu também Eu sempre fui muito magrinha Né? O meu biotipo sempre foi magrinho E eu engordei mesmo na gravidez Vou botar o queijo branco E ficou ali, né? Graças a Deus Mas aí também já faz uns 3 anos Mas é a alimentação Que eu levo mesmo Na minha casa Com meus filhos Pra todo mundo E também esse fato De ser mãe, né? Leva essa questão A gente fica querendo comer melhor Pra poder fazer eles Comerem melhor Com certeza Eu sempre Sempre incentivei eles A comer saudável Sempre Claro que criança Tem aquelas besteirinhas, né? Não tem jeito Que toda criança gosta de comer Tem que deixar também ser criança Com certeza Eu vou colocar os temperinhos Aqui eu já misturei o sal E o orégano e a pimenta Dá todo o sabor E é só mexer E colocar nas forminhas Vou pegar aqui as vasilhinhas E aqui também tem uma coisa muito legal Que além de fazer Nas forminhas de silicone Também pode colocar assim Do jeito que tá aqui Numa forma grande E direto no forno É só cortar Isso É prático E a pessoa não precisa Se não tiver forminha Ou quiser fazer uma porção grande Pro almoço É porque depende da proposta, né? É Porque se ela quiser Contar na lanceira Das crianças Faz pequenininho Com certeza Até cortadinho, né? Dá pra mandar Achei que é bonitinho Na forminha É, colorido E não leva nenhuma gordura Aqui, né? Não leva azeite Não leva a manteiga Não leva nada Nem o queijo É, um queijo branco, né? Mais nada Tem que ver a gordura Bem levinho E aí é isso Tá prontinho Olha, como é rápido Prático Não dá pra fazer pro almoço Dá pra fazer Pequenininho de lanche Aí a gente tem as duas opções Ou leva assim No forno Do jeito que tá aqui Ou coloca nas forminhas de silicone Como tá ali Como você trouxe pra gente Isso E aqui pode encher A forminha pode encher ela bastante Mas que não tem problema Que ela não vaza E é proteico, né? Por causa do ovo Com certeza Rico em fibra Cheio de nutrientes Vitaminas Bem colorido A gente fala É uma refeição, né? Coloca uma salada Com certeza A gente fala muffin de legumes Mas também pode chamar de um omelete de forno É, é verdade Eu não levo a farinha Aham Ótimo Gostei Tô doida pra provar Olha, quem provou gostou muito Eu vendo bem esse muffin E pra temperar foi o sal O sal A pimenta A pimenta e a orégano Mas é a gosto, né? Quem quiser colocar outros temperinhos Ou quem quiser fazer Com... Botar um peito de peru Com queijo É bom a ideia dos legumes Que é uma forma mais saudável, né? Se a pessoa não quiser de jeito nenhum comer Pode tirar o frango, né? Também Isso Se a pessoa não gosta Com certeza Pode colocar outros legumes Como pimentão, né? Caibem também Só que a dica aqui que eu dou legal É que na hora de ralar a abobrinha É bom dar uma espremidinha Porque ela solta muita água E é isso, gente Ele não vai crescer, né? Ele cresce, mas ele não vaza, não E depois ele dá uma crescidinha legal Mas quando sai do forno Ele murcha um pouquinho Por causa que esse é o efeito do ovo E ainda sobrou essa opção aqui Pra colocar no forno também Então pronto Daqui a pouquinho a gente volta Provando essa delícia Obrigada, Patrícia Qual é mesmo o teu Facebook? O meu Facebook A página é Pathy Vida Saudável E o Instagram também Arroba Pathy Vida Saudável Tenha uma vida saudável E aprenda com a Pathy Mudou a vida Daqui a pouquinho a gente volta Gente, depois dessa receita, viu? E dessa dica Todo mundo vai perder peso, né? E pra que perder peso? Pra ficar se sentindo bem E também a gente se sente bem Vestindo roupas, né? Que cabem na gente Que a gente fica confortável Como esse macacão Olha que lindo Esse tom azul Bem verão Bem leve Pantalona aqui, ó Fica bem confortável Bem soltinho Tá vendo? Fiquei muito feliz Com essa opção Bem diferente Que eu não tinha usado Aqui no espaço feminino Um babadinho Pra deixar bem feminino E é lá da Teodora Veste Então Se você ainda não entrou Lá no Instagram dela Entra Tem vários modelos E outra coisa Ela costura Então Fica sob medida Pra você Tá? Conheça lá o ateliê Todas as informações Aí na tela E também Quero agradecer A esse conjunto aqui De semi-joias Que eu tô usando Lindo Ó Que combinou perfeitamente Com a roupa Olha esse anel Tudo Né? Olha só essa pulseira Ainda tem Aqui, ó O conjunto com O brinco Lá da Fairuz Semi-joias Então entra também Lá no Instagram dela E conheça todas as peças Tá? Obrigada meninas Por essa parceria Abençoada Aqui no nosso espaço Feminino Que todas as mulheres Possam se sentir assim Leves, bem Confortáveis Que é isso que é bom Né? Na vida da gente Porque a gente faz Sacrifícios, né? Como ela falou Que na verdade Pra ela Pra Patrícia Nem foi um sacrifício, né? Ela só trocou A alimentação Só o fato de ser mais saudável Acontece isso mesmo Sim A gente vai se alimentando melhor Né? Vai tendo mais disposição O sono melhora Tudo melhora Humor Humor melhora E aí a gente vai se sentindo mais bonita Né? O cabelo fica melhor A pele fica melhor A unha fica melhor Fica tudo melhor Então você Quem não quer se sentir bem Né? Então a gente fica cada vez Mais se sentindo melhor E aí quer continuar Com certeza E aí o processo seja assim Né? Como o dela Tranquilo Né? Devagar e sempre Porque é duradouro Priorizando as escolhas Exatamente Né? Sem aquela coisa Sem aquela pressão Eu tenho que emagrecer Balança todo dia Esse é o maior erro Das pessoas que querem Perder peso Sim É um dos Essa paranoia De querer perder pra ontem Sim Exatamente Porque ninguém ganha peso De um dia pro outro Né? Mas na hora de perder Que é um milagre Exatamente O resultado normalmente De uma dieta equilibrada Bacana Com exercício Acompanhado claro Com exercício físico A gente sempre fala aqui No espaço feminino Muito importante E o resultado vem Mais ou menos Com Porque a gente não tem Resultado imediato É sim E depende também Do indivíduo Depende do quanto de peso Ele quer perder O mínimo né De resultado Como é que é? Com três meses Eu consigo ver Um resultado bacana? Sim A partir de duas semanas Três semanas Já acertando a dieta O resultado já aparece Com um mês Você já vê Um resultado bem interessante Tem uma questão interessante Vou contar um segredo pra vocês Tem uma prima minha Eliana Ela é físico turismo E ela faz uma dieta Que eu fiquei impressionada Porque ela seca Em duas semanas Como vocês falaram Vocês falando de duas semanas Eu me lembrei dela E ela tá normal E tal Aí de repente Ela faz essa dieta E seca Pra fazer a apresentação É, mas é um caso Bem específico Ela é uma atleta Ela vive daquilo É um protocolo Totalmente diferente Mas faz muita diferença No caso dela É drástico Mas uma pessoa normal Pode ser equilibrada Sim, é possível É possível E é importante destacar A diferença entre Perda de peso E emagrecimento Totalmente Porque às vezes Você submete A uma dieta Muito restrita Vê o resultado Na balança Mas na verdade Houve uma desidratação Houve uma perda De massa muscular Até mesmo Às vezes O estômago Tá vazio Ela não perdeu Tanto peso Mas limpou o estômago E quando você tá fazendo Atividade física Você tem a questão Do ganho de massa magra Da perda de gordura Então às vezes A gente não vê Tanta diferença no peso Mas você tem redução Do percentual de gordura Então a gente precisa Um pouco de mentira Fechando uma calça Direitinho Sim, de gíria de muda Porque não tem aquele excesso ali Sim, exatamente Mas você pode não ter tido Uma perda de peso grande Mas você tá sentindo Diferença na roupa Foto Foto é uma coisa Que a gente vê Muita diferença Mas você teve Perda de massa Você teve perda de gordura E ganho Ou manutenção De massa magra É o mais importante Porque a gordura O excesso de gordura Que gera toda a alteração Metabólica Fisiológica No organismo Então é a gordura Que a gente quer perder Exatamente A gente viu a Patrícia Falando sobre os 22 quilos Que ela perdeu Existe uma dieta Desintoxicante Pra mulheres Depois do parto Ou não é recomendado Devido a amamentação Em geral não é recomendado Não Outro tipo de dieta É porque a amamentação Ela gera uma necessidade energética maior Inerente à produção do leite Então uma dieta muito drástica Pode inclusive prejudicar O aleitamento materno Verdade Interessante falar isso Porque as vezes a pessoa Quer fazer a desintoxicação após Já ocorre a perda de peso Só essa questão Ocorre um aumento também Do gasto de energia Pela própria amamentação Então é até uma forma De a gente estimular A amamentação Nas mães Eu sou prova viva É falar pra elas Amamentem Que assim você vai perder peso É emagrecer E ocorre sim A perda de peso Só que a gente tem que ter Hoje uma coisa Que ninguém tem Que é a paciência Pra ter perda de peso Ninguém ganha 20 quilos Em um mês Você ganha ao longo de anos E aí você quer perder Em um mês Até o próprio Quando você ingere Muitos alimentos Por exemplo agora No fim de ano Você vai comer Passou e tal Aí você comeu muito Você não engordou imediatamente É um processo Pra poder o teu corpo Responder Pra aquele excesso Geralmente quando a gente Comete esses excessos A gente se sente mais inchado E geralmente É por mais retenção hídrica Mesmo O excesso de Por exemplo O excesso de carboidrato De bebida alcoólica Gera um aumento Em um hormônio Chamado insulina E esse hormônio Quando você libera muito Você tem mais retenção hídrica Então não necessariamente Você ganha gordura Mas você está mais inchado Então geralmente Você não ganha 3 quilos Em dois dias Porque você ganhou gordura A gente não falou do sal Tem nessa dieta detox Você recomenda Que te retire o sal O excesso de sal também? Também Contra a dieta de sal É importante É porque Como é uma dieta Que ela tem que associar Duas coisas Redução de sal E alimentos diuréticos Justamente para facilitar Essa eliminação Porque uma das principais maneiras De a gente eliminar As toxinas do organismo É fazendo essas toxinas Que são amigas de gordura Que ficam armazenadas Na gordura do nosso corpo Virarem amigas da água Virarem hidrossolúveis Que a gente fala Então aumentar a ingestão hídrica Durante a dieta detox Reduzir o sal Reduzir o sal Para não segurar essa água E entrar com alimento diurético É uma das características Da dieta Favorece a eliminação Eu queria perguntar para vocês De cada uma Um suco detox Cada uma receita Uma receita? É, de um suco detox A gente poderia estar colocando Couve, limão, gengibre Também que é um alimento Bem interessante Frutas como abacaxi Pode ser também E a gente pode estar colocando Uma gordura boa A gente pode estar adicionando Até uma castanha Nesse suco E já fica uma combinação Bem interessante Com água de coco Que pode ser utilizada Água de coco A gente pode usar a água de coco Ou um chá, por exemplo Chá verde também E você? Exatamente Eu ia falar do chá verde Com frutas vermelhas É maravilhoso A própria água morna Com suco de limão Com as gotinhas de limão de manhã Faz parte também Do processo de detoxificação Contribui muito E fora o couve Quais são as outras folhas Que a gente pode usar? Coentro é ótimo Coentro é maravilhoso Inclusive existem Umas toxinas Que são chamadas de De pops, né? São produtos Orgânicos persistentes O que são esses produtos? Eles fazem parte de pesticidas Então acabam contaminando Alguns alimentos Fazem parte de tintas Refrigerantes industriais Então o coentro Ele é ótimo Para promover A detoxificação Desse tipo De toxina específica Eu acho que eu vou fazer um suco Vamos botar coentro do suco Exato Coentro Mas é uma São temperos também Que são interessantes Até para a gente adicionar Na nossa alimentação No dia a dia O coentro Não é à toa A gente tem que fazer Essa variação E comer uma variedade De coisas Com certeza E a gente está retirando o sal A gente tem que dar sabor Aos alimentos O coentro vai dar super sabor Uma outra tempero também Que é super interessante É a cúrcuma Que é o açafrão da terra Que é aquele pozinho amarelinho Que a gente pode estar utilizando Também numa sopa A gente pode estar utilizando Nos legumes Que vai dar bastante sabor E tem características Anti-inflamatórias Antioxidantes Que também ajudam Nesse processo De detoxificação Cenoura e beterraba Nos sucos Pode? Pode Maravilhoso Pode Deve Colocar um suco De frutas vermelhas Com beterraba Fica muito gostoso Vocês têm algum histórico Ou algum testemunho De uma pessoa Que fez Teve um resultado bacana Qual foi o período Dessa dieta dela Detoxicante E a pergunta Que o Paulo fez É desintoxicante Ou como é que é a outra Fala? Destoxicante Destoxificante Na verdade Todos os nomes estão certos Não tem nenhum nome Que seja errado E o testemunho? Tem alguém Uma história De alguém que fez Que foi bacana O resultado? Conhece alguma coisa? Vai contar pra gente? Pra gente colocar aí O pessoal pra Se animar? Olha Assim Eu Estou conversando com ela Não é a semelhinha De frente de tratamento Porque A gente acaba Prescrevendo a dieta detox Pra situações específicas E depende muito também Do objetivo do paciente Mas a gente tem pacientes Que se beneficiam Eu costumo prescrever Uma dieta a curto prazo Detox Então Varia de 3 dias A no máximo 2 semanas E os resultados Geralmente são muito bons As pessoas chegam E falam assim Deu certo Com certeza Sim, reduzir medidas Estou maravilhosa E às vezes Isso é uma motivação Pra pessoa seguir O planejamento equilibrado Começa por aqui Vamos agora pra outra etapa Exatamente Porque quando você começa Uma dieta equilibrada Então você tem Uma perda de peso Assim no início De 6, 8 quilos No primeiro mês E aí depois a pessoa fala Ah, mas eu estou sentindo Que eu não estou perdendo mais Porque chega num platô Então às vezes A dieta detox Ela dá um novo estímulo Para o organismo E dá motivação Aí a pessoa perde Mais umas medidas E tal Depois volta Normalmente pra dieta Balanceada E ela vai se mantendo Motivada Durante todo o tratamento Às vezes pode ser Uma boa estratégia O migo tem essa experiência Sim, geralmente É mais difícil A gente utilizar Às vezes até Num primeiro momento Porque o paciente Ainda não está Habituado com uma dieta Saudável Você já faz Uma estratégia dessa Um pouco que assusta Porque ela é mais restrita Então nesses determinados momentos Eu já utilizei também Uma vez com uma paciente minha Que ia casar Então ela queria Aquela última semana Para ficar melhor no vestido Também pode ser uma Estou até desestressada De repente Que é tenso, né? Com certeza É verdade Agora é importante assim A gente lembrar que A dieta detox Ela deve ser feita Sob orientação profissional Porque ela existe Existe o risco De se fazer aleatoriamente E por um período prolongado E o risco é sério Porque como ela envolve Diurese Lachativos Uma pessoa por exemplo Com problema de rim Não deve, né? Fazer, já ouvi falar Ele tem que evitar ao máximo Exatamente Doença hepática também E o grande risco É a pessoa fazer O que a gente chama De distúrbio hidroeletrolítico Então isso é um desequilíbrio Da quantidade de água E alguns minerais no sangue Que podem causar Por exemplo Uma parada cardíaca E chegar ao extremo De uma morte súbita Então muito cuidado Para fazer a dieta detox As pessoas têm o costume De pegar na internet Esses dias Exatamente Tem que fazer Um bastante cuidado Então atenção É isso Ótimo Procura profissionais Estamos aqui recomendando Tá? A Mariana Paz E também a André Xen 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 Faz bem comer Comer comida boa Saudável É Também Olha só Olha como ficou bonitinho Ela tirou da boca Ai que lindo Como ela falou É como se fosse um omelete De forno É bom que não leva Só aquela gordura Foi um queijinho branco Então é muito bacana Sem gordura Gente Não tem gordura Que vocês falaram Que é uma das coisas Que a dieta detox faz Eliminar aquela gordura Aquele excesso de gordura Que foi consumido Então vamos provar? A gente pode consumir? Podemos provar? Nós podemos provar? Você que está em casa Não vai ficar com água na boca Se ficar com água na boca A gente faz a receita Só isso Com certeza Pronto Leve Distribui pra mim Aqui pra você Olha tem tomate Um recadito lá Abobrinha Abobrinha Ague poroa Cenoura Cenoura Queijo branco Que pode ser uma ricota também Que aí vai ficar mais saudável ainda E muita coisa gostosa A compaixão é ótima É Bem quebrado E até pra mostrar Que alimentação saudável Não é sem gosto Sem cor Olha que coisa linda Que ficou Isso é hermoso Dá vontade de comer É um bom lanchinho Pra levar de tarde Às vezes eu fico assim Meu Deus O que eu coloco na lancheira da Sara Isso também pra mim É um grande problema Porque eu acho que as escolas Deviam investir mais Em assim Fazer o dia da fruta O dia do sanduíche Que aí O que acontece A criança Eu quero que meu filho Leve uma coisa saudável Ele chega lá Ele vê aqueles biscoitos Todos maravilhosos Que criança é criança Aí ele não quer Comer E aí Não adianta eu forçar Que ele vai ficar com fome Ele vai acabar não comendo Né Porque ele quer aquele biscoito Que o coleguinha levou E eu até conversei Com a professora Vamos fazer o dia da fruta Porque eles se animam Quando vêm as outras crianças Comendo Também Sim Porque Aguentam Com certeza Agora é uma excelente opção Para as crianças também Não só para os adultos Que tem dificuldade Em consumir legumes Porque eles estão bem Assim Mascarados aqui Juntos na preparação E para as crianças A mesma coisa Depois da academia Pode ser uma opção também Bastante proteína Com frango Tem proteína Exatamente Fica bem interessante Muito bom Bem gostoso Também Ela que não come Não gosta E está úmido Gostoso Gente Acabou já o programa? Já é o último bloco Passou muito rápido Vou mandar um beijo Para todo mundo que está em casa Então se cuide Busca o melhor para você Busca a palavra de Deus Que é o pão É o melhor alimento Detoxicante Todo mal E também alimente Cuide da sua casa Com muito amor Vamos de boa música Minas Obrigada Pela participação de vocês Deus abençoe Obrigada E até o próximo espaço E até o próximo ano Meu Senhor Eu sei que estás comigo Quando a tempestade chega Sei que os ventos e o mar Te ouvirão E se acalmarão Quando o medo tenta Me paralisar Sei que apenas para ti Eu devo olhar E se estás no bar Tudo ficará bem Ainda que o barco Não está naufragar Estou dentro do controle de ti As tuas mãos E se tuas mãos Basta o mar Para o mar Para o mar Para o mar Para o mar Eu ainda Eu sei que em ti Eu sei que em ti Mas eu confia Confio 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 Em ti Confio O que tu coopera para o meu bem Quando o medo tenta me paralisar Sei que apenas para ti eu devo olhar Você estás no barco, tudo ficará bem Ainda que o barco pareça naufragar Tu tens o controle de tudo em suas mãos Basta uma palavra sua em todo mundo Eu sempre em ti posso confiar Confio, confio, confio em ti Confio, confio, confio em ti Confio que tudo coopera para o meu bem Eu creio Eu creio, eu creio, eu creio Eu creio, eu creio, eu creio em ti Eu creio, eu creio Eu creio, eu creio, eu creio Nunca me deixarás Nunca me deixarás Sozinho ou no barco Nunca me deixarás Nunca me deixarás Nunca me deixarás Nunca me deixarás Eu confio em teu amor Confio, 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 confio em ti Confio, confio, eu creio em ti Confio, eu creio Confio, 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 confio.